Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Para dar início à construção da ponte da integração entre Brasil e Paraguai, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira. Durante a cerimônia, que contou com a participação do presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, foi lançada a pedra fundamental da obra. Serão 760 metros de ponte estalhada com duas torres de sustentação de 120 metros cada. A estrutura foi projetada para suportar tráfego pesado de caminhões. Além da nova ponte Brasil-Paraguai, os governos dos dois países também já firmaram compromisso com mais uma obra. Uma outra ponte será construída sobre o rio Paraguai, ligando Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai. Juntos, proporcionaremos dias melhores aos nossos povos. E para nós, como políticos, não existe prêmio maior do que a satisfação do dever cumprido. E daqui a pouco, em Curitiba, o presidente Jair Bolsonaro visita o Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública da região sul e dá início às operações da unidade. Hoje cedo, em Brasília, o presidente Bolsonaro participou de um evento com funcionários da Caixa Econômica Federal. O presidente Jair Bolsonaro disse que o primeiro passo para mudar a situação do país é confiar nas pessoas e se emocionou ao lembrar do atentado que sofreu em Juiz de Fora durante as eleições no ano passado. E lembrou o fato de ter feito indicações baseadas em critérios técnicos para o comando dos ministérios e também para o comando das empresas públicas. Todos têm 100% de liberdade para escolher os seus subordinados. O que eu quero de você na ponta da linha é produtividade. O evento Nação Caixa reúne cerca de 1.400 pessoas entre gestores e empregados do banco. A ideia aqui é aliar a atuação dos gestores e técnicos para que os objetivos do banco sejam alcançados. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto